E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo da série de Stick War Legacy. Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima. E se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais. Beleza, pessoal? Bom, é o seguinte, galera. Estou gravando esse vídeo antes de postar o primeiro vídeo da série. Então, as dicas que vocês me deram lá, não tem como eu saber, porque eu ainda nem postei o vídeo, tá bom? Então, a partir do vídeo de amanhã, eu já vou ter postado o primeiro vídeo da série. Ah, então eu vou ter lido as dicas que vocês me deram, tá bom? Então, vamos seguir então. Vamos lá, estamos aqui na campanha, modo normal, né? Estamos aprendendo, né? Estamos aqui nessa região e bora. Vamos lá. Espíriton, acho que é assim que fala, né? Os poderosos Espíritons são conhecidos como uma infantaria bem armada e treinada com lanças que podem ser arremessadas ou usadas para embalar. Tá. Destrua a estátua de Espíriton. Beleza. Está aqui a estátua de Espíriton. Já vamos chamar esses carinha aqui, né? Estou jorrando pela segunda vez, né? Então, tomara que eu me lembre as mecânicas, né? Mas vamos chamar aqui os... Ah, já tem um cara ali para defender, ó. Olha só. Vamos lá. Eu vou fazer, sabe o quê? Está com a defesa ativada, né? Acho que assim já está bom, hein? Agora a gente tem Espada aqui, né? Agora a gente tem Espada. Então, eu já vou fazer... Os caras da Espada. E os Arqueiro também. Mas vou deixar eles defendendo, né? Eles vão ficar parados ali, ó. Porque aqui está com a defesa, né? Ativada. Então, estou entendendo as mecânicas. Estou entendendo. Tá. Botava a grana. Eu vou... Ó, a gente tem uma defesa ok. Então, eu vou chamar mais mineradores, né? Agora, galera. Olha. Economia máxima. Ah, eu já estou com... Enfim. Será que eu cheguei no limite de minerador? É isso? Estão atacando. Vamos defender aí, galera. Defende aí, galera. Me ajuda. Esse cara é forte, hein? Olha o pau quebrando. Olha o pau quebrando. Eu vou parar de chamar... Eu vou parar de chamar o... De criar, né? Esses caras aqui, ó. Mano, a gente pode jogar no contra-ataque, né, galera? Tipo, espera os caras atacar, se defende bem. E depois que a gente viu que eles estão fracos, agora eles estão bem mais fracos. A gente vai e ataca, mas ainda não. Calma. Será que... Agora já dá pra ir? Acho que dá pra atacar agora, hein? Já tinha um cara a nós lá, já, ó. Esse é bruto, hein? Vamos lá, então. Ó, vou chamar mais dois e atacar. Bora, time. Vamos lá, meu parceiro. Acho que a gente está forte pra isso, hein? Toma. É que eles fogem e ficam só os de trás lá, né? E aí fica mais fácil pra nós, né? Tipo, se eles ficassem com os soldados aqui, seria melhor pra eles. Né? O inimigo chamou reforço, tá? Agora ele ativou, né, os... Meu Deus do céu, o tanto de inimigo. Leva os... Leva os... Carpinteiros. Esqueci o nome. Minerador. Tá, calma. Opa. Recua, recua. Recua que vai dar ruim. Recua. Recua, meu Deus do céu. Chama isso aqui, irmão. Nossa, eu esqueci de apertar, galera. Eu esqueci de apertar. Mãe que burro, velho. Enquanto eu estava atacando, era pra eu ir apertando pra chamar mais soldado, né, mano? Feirei na farofa, velho. Calma que dá pra segurar, calma. Calma, jogo. Dá pra segurar. Boa, boa. Mano, eu fiz errado, era pra eu ter... Feito o que eu falei, né? Eu tenho que clicar lá enquanto eu estiver atacando. Eu não posso ficar só olhando. Defende, gente. Defende lá. Como é que tá aqui, os cara? Olha, dá pra ir, hein? Dá pra ir, hein? Bora. Tô aprendendo a jogar, né? Então a gente vai... Vai chamando os cara aí, pra ajudar. Vai chamando os cara, meu parceiro. Boa, vamos lá. Travessou a primeira proteção. Bora. Vamos ganhar, hein? Vamos ganhar, hein? Deu pra ganhar, deu pra ganhar. Mas sofri, hein? Fiz errado ali, enfim. Tá bom. Tô aprendendo aos poucos. Aquilo foi incrível. Aqueles espíritons arrogantes Não foram páreos Para o poder De seu glorioso império. Tá aí. Opa. Espíriton. Aí, ó. Eles são fortes aí. Voltei, galera. Bom, desbloqueamos os espíritons, ó. Mano. Deixa eu ver as habilidades. Mais 20% de saúde De espíriton por nível. Mais 20% de saúde por nível. Mais 20% de chance de bloqueio. Tá bom. Eu gostei desse aqui. O algo de espíriton, tá bom? É que eles devem ser mais caros, né? Do que esses caras da espada aqui. Mas não sei. Vamos lá. Bora. Contador de... Numa tentativa de reconquistar suas terras Os restantes estão lançando tudo que tem. Sobreviva. 500 que custa o espíriton. Meu Deus. Ah... Pera aí. E se eu... Ah tá. O jogo vai me dar um tempo. Então, pera aí. Achei que o jogo já ia vir, tá ligado? Farmo a grana. Mano, os caras tem mato na cabeça. Farmo a graninha, farmo a graninha. Acho que tá bom. Agora eu vou fazer espíriton, talvez. Aqui eu não tô com grana pra fazer, né? Deixa eu pensar. Esses caras aqui não devem ser mais fortes que os nossos caras da espada. Não é possível. Não é possível que vão ser mais fortes. Estão usando espada de madeira. Vamos fazer. Esse aqui. Eu vou fazer um espíriton também. Só pra falar que eu tenho um. O cara fazendo... Fazendo... Flexão ali. Mano, ia só esperando. Se preparando mesmo pra luta. É um brincalhão. Fez um espíriton. Então... Um cavo. Pode fazer mais um arqueiro. Daqui a pouco eles vão atacar. Olha, ó. Tamo fazendo nossa tropa. Não dá pra fazer espíriton. Agora dá. Pode fazer. Parece ser muito forte. E te enfrentou eles. Viu que é bruto. Vamos ver, ó. Vem aqui também. Eu não sei quando eles vão atacar. Será que é eu que tenho que atacar eles, não? Ih! Tão vindo. Segura, gente. Ó o pau quebrando. Faz o seguinte. Faz o seguinte. Recua e chama os outros caras. Chama os caras lá de trás. Eu acho que vai dar pra segurar com eles. Ué? Achei que eles iam atacar os caras lá. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Funcionou, funcionou. Boa. Mano, tô quase aberto no baú. Você eliminou grandes hordas de... Agora avance aos magi-kills. Voltei, galera. Bom, vamos lá. Tô com mais dois aqui, mano. Tô pensando, velho. Eu vou no arqueiro, que eu não melhorei até agora, velho. Né? O arqueiro fica mais forte. Pronto. Tamo aqui no magi-kills. Terra de ninguém. Né? Bora. Magi-kills. Essa terra é governada por feiticeiros que possuem feitiços que podem atordoar uma infantaria. E outros feitiços que invocam capangas. Olha. Um sumonir. Destrua a estátua magi-kills. Bom. Como é que tá aqui? Tá. Bom, provavelmente a gente vai desbloquear uma... Essa tropa, né? Dos mágicos. Provavelmente. Bom. Tá. Por enquanto a gente vai farmar. Eu não sei uma quantidade boa desse cara. Talvez fazer oito deles. A gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Que aí é quatro, né? E dois em cada um, talvez. Oito. Pronto. Vou fazer oito deles. Agora... Eu vou, galera. Deixa eu pensar, velho. Vou fazer cinco desse aqui. Cinco arqueiro. Tá ligado? Ó, dois. Dois aqui também. Três aqui. Deixa eles ali defendendo, né? Três aqui também. E, ó. E a letra com todas as costas. Tá. Eles vão esperar. Quatro aqui. Quatro aqui também. Então temos, ó. Quatro. Cinco aqui. E cinco aqui. Vou fazer cinco de cada. E agora vou fazer o... O bruto ali, ó. Fazer talvez... Vou fazer três deles. Será que é bom? É porque é pra juntar aí. Talvez dá pra fazer cinco também. Vamos ver. Mano, eu posso jogar no contra-ataque, não, galera? Contra-ataque, velho. Tá ligado? Jogar no contra-ataque. Tem limite, né? De topa também. Cinco arqueiro no máximo. Ih, tá ouvindo mesmo? Defende aí, gente. Boa. Boa. Ah, muito boa. Olha o Summonir, velho. Eu gosto de Summonir. Quem... Quem... Que assiste o canal há muito tempo aí, tá ligado? Summonir é uma beleza. Em todos os jogos, eu gosto de Summonir. É? Mano, estão vindo mesmo e pronto. É isso mesmo? Isso é uma tática completamente equivocada, hein? Eu acho que a gente tá bem pra atacar, hein? Vamos só esperar o quinto vir aqui e vambora. Faz até mais um arqueiro aí e pronto. Ó. Vamos lá? Estão tão livres, estão sem ninguém. É, ó. Eu ia atacar agora, mas tá aí. Bora. Bora. Estamos fortes. Inclusive, ó. Continua fazendo, né? Não vamos cometer o erro de ficar parado. Vamos continuar fazendo. Colocar um defensor lá. Defensores. Pode chamar reforço. Não dá nada, não. Eita. Todo outro mundo, hein? Ah, todo outro mundo, hein? Calma. É melhor recuar, galera. Defende. Defende arqueiros. Faz esses caras aqui. Recua. Recua, deixa eu vir. Ah, não. Pera aí. Eu errei. Mano, eu achei que... Mano, eu falei... Isso que eu conquisto. Eu achei que esses soldadinhos que eram tudo deles, mano. Eu achei que eram deles, tá ligado? Mas recuar acho que foi bom. Sabe por que foi bom recuar? Porque os mágicos, os magos lá, eles estavam tudo protegidos lá atrás. Eles iam ficar imortal. Esses magos, né? Agora a gente atraiu eles aqui pra frente, tá ligado? Atraímos eles. No que a gente atraiu, eles ficaram... Saíram de trás da estátua. E ficaram... É... Aí foi possível atingir eles, né? Acho que a gente fez certo. Não precisava ir tão lá atrás, né? Mas enfim. Tá bom? Tá aí. Pronto. Então eu tô aprendendo. Quase, hein? Aqueles velhos sábios não foram páreos para o seu terrível exército. Precisamos exterminar nossos inimigos em fuga antes que eles tenham chance de se reagrupar. E aqui está o mago. Magikill. Tá aí. Voltei, galera. Bom, tá aqui o Magikill, ó. Mais um Minion no maço por nível. Mais que você te dando de atordoamento. Mano. Bom. Faz aqui, faz aqui. E pronto. Ué, voltamos pra cá? Bora. Liberte os Arquidons e os, né? Juntaram suas forças para governar impiedosamente esse local aí. Você precisa libertar os cidadãos deste território. Destrua a estátua dos Arquidons e esses caras aí. Mil e duzentos o preço do mago. Já começa aqui, né? Já começa aqui de boa. Vou fazer oito, tá bom? Então já tem um, dois, três, quatro, né? Quatro. Agora cinco. Espera um pouco. Seis. Sete. Eu acho que oito é uma quantia boa, mas não sei, né? Oito. O ideal é sempre ir fazendo isso. Agora. Um aqui e um aqui, né? É que tem um mago pra fazer, né, mano? Tô pensando aqui, mano. Não, mas vou fazer isso aqui também. Tem que fazer. E eu melhorei o mago, né, galera? Mas já? Tanquei, gente. Deixa eu matar os nossos... Vai ficar atirando de longe? Estou de brincadeira? Ah, garoto. Tô entendendo como é que funciona o jogo. Tô entendendo. Tá, peraí. Ué. Então, tá, né? Bom. É... Quatro, quatro, né? Vamos aqui. Ó, tem três. Peraí, tem três. Tem cinco dali. Faz mais um desse. Né? Com calma. Começa a fazer o mago. Queria fazer mais desse, velho. Fazer no mínimo três dele, tá bom? Esse cara vai atacar? Se for atacar, eu vou ter que dar uma atacadinha pra levar ele. Não, tá parado ali. Então, beleza. Faz esse. Também no bem. Vai atacar, cara? Faz o mago. Primeira vez aí, ó. Se esse cara vier atacar, eu vou ter que atacar junto, galera. Né? Pra poder levar esses arquivos. Mais um desse aqui, ó. Eles tão montando um exército maneiro. Né? Eles também tão montando, mas é aquilo. Atacaram, né? Não era pra ter atacado naquela hora. Né? Ok. Mano. Eu acho que eu vou esperar eles atacar, não? Eu acho que é melhor, não? Daqui a pouco eles vão vir. Será que não vale a pena, não, velho? Vão pra cima? Bora. Esperar esse mago chegar aí. E a gente vai pra cima. Bora. Ataque. Não quero saber. Vamos pra cima. A gente tá com um bom time. O time tá forte. Correr todo mundo. Vão chamar reforço, tenho certeza. O problema é que eles devem chamar mago de reforço, não? Pera aí. Deixa eu ver uma coisa aqui, pera aí. Ah, tá. Eu achei que aqueles ali não eram os que ficam lá atrás, não. Mas são sim. Faz aqui. Faz o arqueiro. Recua, recua. Chamou reforço, recua. Porque aí, ó. Tá vendo? Eu atraio os arqueiros, ó. No que eu atraio os arqueiros, ó. Eles vêm cá pra frente. Aí a gente pode atacar. Porque a gente vai pegar eles e seguir a frente, ó. Eu acho que essa é uma boa estratégia. Vamos lá, time. Leva os fazendeiros. Fazendeiro não. Os minerador. Tem um monte de summoner ali, ó. Boa, mago. Tá aí. Não tem pra ninguém, não. Olha esse defendente que maneiro. Não tem pra ninguém, né? Pro ótimo. Estratégia, meu parceiro. Estratégia. Tá aí. Baú, hein? Esse baú dá o quê? Daqui a pouco a gente deve abrir. Você expulsou os impiedosos líderes desse local. Entretanto, as pessoas de West Wind, assim que fala. Preciso de sua ajuda. Vamos lá, bora. Voltei, galera. Mano, eu tô usando muito os arqueiros, né? E esses caras aqui, velho. Atualiza aqui. Chegou o nível máximo aqui, ó. Saúde, né? Eu quero que eles protejam mais. Tá. O que é isso aqui? É uma fase isso aqui? Bom. Primeiro eu quero abrir o baú. Como é que faz pra eu abrir o baú? Eu venho aqui. Coletado. O que que vem em baú? Vamos ver. Tá. Isso é skin? Isso aqui eu acho que é poder, não é? Aqueles poderes 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 equipar na batalha. Isso aqui é skin, se não me engano. Cadê? É... É... Aqui, ó. É, ó. Ah, elas dão melhorias, ó. A de folha... Aumenta a velocidade de construção, diminuição no custo de construção e vida adicional. Pode equipar, ó. Oi, aí sim, meu parceiro. Aqui eu não consegui, né? Ou será que eu dei sorte nesse baú aí, ó? Ou será que é de boa, assim, pra conseguir item? Ó, o daqui também, ó. Aumento na velocidade de construção, mais diminuição no custo e mais velocidade controlada por usuário. Equipa aí. E o daqui não tenho nada. É isso. Perfeito. Aí tem aqui também, ó. Estátua. Daqui já ganha mais coisa. Interessante, né? Entendi melhor como é que funciona isso aqui. As skins dão habilidades também, né? É, aqui eu assisto um anúncio pra receber uma estrela, né? Então eu não vou nem fazer isso não. Mas se fosse pra abrir um baú só assistindo um anúncio, eu assisti um anúncio só pra abrir o baú, né? Então é o seguinte, galera, ó. No próximo vídeo... Ó, eu desbloqueei isso aqui, mas não vou fazer não. Vou deixar... Por enquanto eu não vou fazer, tá bom? Mas... As coisas eu já precisei de campanha, né? Vai ser bem curto. Devo fazer vídeos também no nível difícil e no... Insano, né? Se não me engano. Devo fazer também. Vai depender do que a galera comentou nos vídeos aí no vídeo de ontem, né? Hoje também, quem quiser comentar aí. Então é o seguinte, ó. Eu vou vir aqui também, tá? Amanhã... Eu vou vir aqui primeiro, velho. Sabe o que que é isso aqui? Que é uma estrela? Pra ver como é que é e depois a gente segue pra cá. Tem aqui também, ó. Olha só, cara. O que que deve ser isso aí? Vamos ver isso aí amanhã? Amanhã a gente vai nesses locais pra ver o que que são esses locais diferenciados, tá bom? O que a gente aprende mais. Eu nem tinha visto isso aqui ali. Beleza? Bom, é... Espero que vocês tenham gostado. Divertido demais, hein? Tem que pensar. Então dá ruim, né? Se puder, deixar o like aí. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.